Olá meus amigos, eu só falava que tá a base do canal que se faz aqui não paga. Desculpa que eu tô meio sujo que eu tô fazendo obra aí, gente, mas deixa eu dar uma dica pra vocês que é muito legal, né, sobre abacate, mas por que eu tô mostrando limão? Porque, né, não sei se vocês já observaram que tem época aí que limão tá nove reais, oito reais, então por que eu tomei essa iniciativa? Porque, né, um limão muito caro, então eu plantei o pé de limão, esse limão tem um ano e meio e produzindo, vem pra cá, amor. Ó, olha o tamanho desse limão, já tiramos bastante, ó, a minha mão, né, e olha o limão, né, tem aqui, né, tem aqui, né, ó, tem vários, né, tem lá pra trás, tá crescendo mais aqui, então volta. Então é isso, muito caro, e agora a gente foi fazer compra no mercado, um abacate muito caro também, então nós tiramos uma muda de abacate, e vou ensinar a vocês a fazer um enxerto pra você ter um abacate muito legal aí pra sua casa, e o melhor de tudo você pode plantar ele num vaso, né, aí de setenta litros, então fica muito legal. Então a dica de hoje é muito fácil, eu vou te mostrar aqui passo a passo, não tem como você errar. Vou mostrar aqui, ó. Ó, quando você comprar um abacate e você tirar o caroço, você vai tirar uma muda de abacate, tá vendo? É nesse processozinho aqui, ó, copo cheio d'água, né, abacate, caroço preso, tá filmando aqui, tá clarinho, é, caroço preso, é, de um lado ou do outro, né, pode ser no pote de margarina, tá bom? Se você observar ali em cima, vê se dá pra ver, amor. Tá. Dá, tá vendo? Já tá dando um olhinho pra plantar raiz, mas a gente já tem um abacateiro aqui em casa, então quando você tiver nesse processo aqui de plantar raiz, você vai colocar numa areia preta, correto? E vai deixar crescer, né, esse abacateiro aqui. Flávio, por que que você não deixa esse abacate, né, direto? Porque ele não fica legal, gente, o ideal é você fazer o enxerto, até porque quem vai colocar em vaso é o ideal e ele vai produzir muito mais rápido do que esse. Então não tem como você errar, você vai pegar ali, tirou a sua muda, crescer teu abacate, você vai vir aqui, ó, vai deixar mais ou menos três folhinhas, tá, do seu abacateiro. Isso pra quê, gente? Pra puxar uma água de baixo pra cima, ó, você vai vir com estilete ou com alicate de corte, não importa, vem aqui, ó, cortou, cortou aqui retinho, show de bola. Vem aqui, tira essas folhinhas, somente três folhinhas, tá bom? Só isso. Você vai vir com estilete e vai fazer um corte aqui, ó, na vertical mais ou menos de dois centímetros, ó, ok? Uma fendinha, esse é um passo, vamos lá pro segundo agora. Né, depois que você fez isso tudo, você vai, vai, vai na casa de alguém que tem pé de abacate bom produzindo, que é muito melhor, aí você pode escolher, né, você quer abacate redondo, tem diversas mudanças de abacate. Esse abacate aqui é muito bom, ele é muito grande, é o que vende no mercado, né, que é caríssimo, e você vai pegar um galho, um galho, né, que tenha, né, umas geminhas. O que que é geminha, Flávio? Ó, vou cortar aqui pra você ver. Ó, geminha são esses olhinhos. Deixa eu cortar aqui. As folhas você tem que tirar mesmo, gente, ó. Geminha são esses olhinhos aqui, vê se a câmera pega, mano. Pega. Tá vendo esses olhinhos aqui? Então tem que ter isso pro seu abacate produzir. Esse tá legal que tem bastante. Se vingar, né, algum, se vingar todos, pô, vai ser muito bom, né, mas se vingar um, já é o suficiente. O que que você vai fazer? Tu vai vir aqui, ó, vai arrancar todas as folhinhas, vai deixar as geminhas, sem machucar as geminhas. Vai vir aqui, ó, corta em cima. Ó, tirou. Ó, você vai ter só isso aqui. Esse fato é muito importante. Você tem que pegar um galho, gente, que fique parecido com a sua, né, com o seu enxerto, tá? Então isso também é muito importante que você pegue um na medida do seu enxerto. E você vai ter que fazer um corte zero, tá? Então você vai vir aqui com o estilete, ó. Vai fazer assim, tá vendo? E assim, ó. Ó lá, ele tem que morrer em zero, tá vendo? Bem fininho. Posso até pegar mais em cima, assim, ó. E essa parte branca aqui, depois eu vou explicar pra vocês que ela tem uma função. Tá vendo? Ó. Tipo, né, uma cuiazinha pra você entrar, tá vendo? O processo é esse, ó. Galinho, galinho. Vem aqui agora, ó. Importantíssimo, ó. Vai abrir aqui um pouquinho. Vai enfiar a cuia. Esse detalhe é muito importante. Tá vendo ali o branquinho? Eu deixo um pouquinho aparecendo só, ó. Tá vendo? Só um pouquinho. Não enfia tudo, tá? Então fica só esse pontozinho aqui. Finalizou. Você pode vir com a fita. Se não tiver... Poxa, Flávio, não tem fita. Vem com o fitilho. O que você usar, né, tá ótimo. A gente, como tem a fita, né, a gente vai usar a fita aqui, ó. Pra tá segurando isso, ó. Isso aqui, gente, o que que acontece? Seu abacate vai produzir muito, muito mais rápido. Você vai ter um abacate de ótima qualidade, tá? Você pode colocar ele num vaso de planta, que acho que é o objetivo nosso aqui em casa. Né, colocar ele num vaso legal. Então, isso aqui, né, eu que tô inventando não, tá, gente? Isso aqui passa até no Globo Rural. Se tu botar no YouTube aí, você vai ver. Então tô ensinando a vocês passo a passo. Esse é o processo. Aqui, ó, o que que nós fizemos, né? A gente colocou alguns produtos nessa areia, que é muito bom você colocar isso pra ela produzir muito bem. A gente coloca aqui, né, resíduo de pó de café, casca de ovo. Tudo pra que você tenha, né, um produto bom na tua areia, né, pra tá, né, dando uma vitamina aí pra essa planta, tá? E agora esse aqui é o ponto muito legal, ó. Vem que amor. Ó. Isso aqui, gente, nem é todo mundo que usa, tá? Mas todo mundo aconselha, né, que trabalha com esse tipo de enxerto material, você fazer essa hidratação. Você vai pegar um saco branco, tá? Vai vir aqui, ó, pra retirar todo o ar. Ó, todo o ar. Tá vendo? E agora eu vou passar a fita aqui, tá bom? Então, isso é pra quê? Essa parte de cima, ela vai, né, fazer a emenda rápida e ela vai produzir rápido, tá? Então, quando ela começar a produzir, em torno de 10 dias que ela, que você vai ver, né, que as gemas vão começar, né, a brotar, aí você pode tirar ela, né? Aí você vai ter que fazer o cuidado do que tem que fazer, né, de tá molhando ela. Se você quiser colocar, né, algum produto aqui, né, pra fortalecer, é muito bom pra planta. Então, é isso, tá, gente? O abacate R$6,00 o quilo, né, o limão a gente conseguiu resolver, graças a Deus, agora o abacate R$6,00 o quilo não dá, né, gente? Então, planta o abacatinho na tua casa aí, né, você vai ajudar o meio ambiente e você vai, né, tá economizando. O abacate é muito bom, saudável, não engorda, né, é bom pra vários tipos de coisa e é isso aí. Fica essa dica do que se faz aqui não paga. Entra no nosso canal aí, se inscreva, a gente tá lá no Facebook também, é que se faz aqui não paga e der reforma de decorações. Dá essa força pra gente, valeu? Mais uma dica pra vocês e um abraço a todos.